Alô galera, mais um programa Panelaço e hoje com alguém muito interessante, meu amigo Robert Lee Jones de Carvalho, mais conhecido com o Beto Lee. Tudo bom? E aí, mano? Oi, João. Obrigado pelo convite. Obrigado por você ver aí, cara. Obrigado, pô. Legal, uma honra você estar aqui, cara. Eu já assisto o seu programa há muito tempo. É, né? Todos os programas, não só esse. Pô, tinha conhecido de criança, né? Você lembra quando você me conheceu? Você não lembra, cara. Eu sempre me conheci muito vetinho, cara. Quando que foi, meu? Me fala. Puta, eu te vi criança, velho. Eu te vi criança. Mas criança, criança. Criança, eu te vi criança. É, não criancinha, mas já com uns seis, sete anos, eu acho, cara. Nossa senhora. Caralho, cara. Cara, você é guitarrista, apresentador, músico e filho da Rita Lee, velho. Filho da Rita Lee. É muita carga ser filho da Rita Lee, cara. Não, não, não. Não, né, cara? Não enche o saco pra caramba? Não. A gente leva numa boa, assim. Mas tem que levar também, né? Não, nunca houve uma pressão, assim. Eu acho que ser filho de pessoas tão conhecidas, assim. Eu acho que nunca me pressionou pra nada, assim. Não. Absolutamente nada. Música, inclusive, foi eu seguir porque eu quis. Ah, não foi porque... Não, nunca houve uma pressão, assim. Ah, nunca, né? Não. Mas você mandou pra outros lugares? Vai estudar isso, vai estudar aquilo? Também não, não. Meus pais são duas pessoas bem liberais. Eles falaram, meu, é isso que você quer? Então se prepara, porque tem muita cobra aí. Então, muita cobra nesse ninho. Mas você sabe onde você tá se metendo. Ah, mas que legal, cara. Que legal. Muito louco isso aí, né, cara? Agora, assim, você já comeu comida vegetariana, vegana, já? Já. Já foi vegano, vegetariano alguma vez na sua vida? Não, não, não. Nunca fui, assim. Mas eu sou um cara que eu adoro... Eu como de tudo, assim. Não tenho problema nenhum, assim. E adoro o rango vegetariano. Minha mulher é vegetariana, minha mãe é vegetariana. E agora ela entrou pro mundo vegano mesmo. Meus pais, os... Depois de velho, a bebida vegana, depois de velho, que é ótimo isso aí, cara. Eu acho ótimo, assim. E ela adora, ela adora. Super se deu bem. Já era vegetariana, então acho que a transição é mais fácil. Eu fiquei 14 anos vegetariano pra poder cair pro mundo vegano, cara. Mas assim, nessa transição é boa. Essa transição é boa. E pra cozinhar pra nós, eu trouxe a Tabata de Goa. De Goa. Vem cá, Tabata. Licença. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia, prazer. Tudo bom? Vem cá, Beto, tudo bom? Tudo bem? Você é do Segunda Sem Carne? Também faz parte. Eu sou voluntária da SVB, sou consultora, faço a opção vegana e a Segunda Sem Carne. Caramba, cara. O que você vai plantar pra nós aí? Hoje eu vou fazer uma couve-flor com barbecue. Ih, cara aí, ó. Acabou. Sem fritura assadinha. Bem legal. Eu tô com água na boca já, viu? Obrigada pela oportunidade. Que a gente aí. Valeu. Imagina. E nesse clima simpático e amigável, começamos a fazer um programa. Paralelaço. Beto, cara, como é que foi sua infância com os pais músicos, cara? Falou? Puxa, foi uma aventura. Uma aventura. Eu vivia na estrada com eles, assim. Ah, você ia junto, cara, nos bagulho, cara? Eu odiava ir pra escola, eu queria ir mais pra estrada mesmo, assim. Então, foi muito nisso. Eu era muito moleque, eu já gostava de estúdio, desse ambiente todo de música, assim. E isso, com certeza, me influenciou, né? Ficar ali perto, vendo músicas sendo criadas, todo aquele ambiente. Você entrava num estúdio antigamente, é muito diferente do que é hoje, né? Que você tem um laptop, antigamente. Era um estúdio, né? Com fitona. Fita, tudo. Então, eu... Ficava dias no estúdio ali, cara. Eu adorava esse ambiente, assim. E pedia pra ficar com eles, ali. Falei, meu, não quero ir pra escola, deixa eu ir pro estúdio. Muito mais legal. Muito mais legal, sim, claro. E você falou que você foi livre, música que você escolheu. Mas, pô, tem que ter uma influência, né, cara? Você toca guitarra, né? Sim, toque. E foi o seu pai que te deu essa... Meu pai nunca teve saco pra me ensinar uma nota, João. Essa é a real. Então, muito do que eu aprendi, eu aprendi com vinil. Ele me ensinou a colocar agulha no vinil, e falou, ó, tá aí, ó, se vira. Eu tive algumas aulas, assim, mas eu sempre fui um péssimo aluno. Então, eu aprendi muito mais vendo amigos tocar, indo em show, olhando o braço da guitarra, assim, do que propriamente estudar em faculdade, essas coisas. Cara, essa época que você... Você nasceu em quando? 77? 77. Já tinha punk já rolando, hein, cara? Já. Mas aí, você pegou que fase dos discos do seu pai e da sua mãe, cara? Putz, eu... Você pegou o Bailar Comigo? Peguei, peguei. Eu peguei essa fase deles e depois, né, conhecendo um pouco mais a história da minha mãe e tudo e tal, eu fui pra Mutante, pra tudo isso. Mutante. Fui, fiz o caminho, né, pro começo. Inverso. Sim. Mas você pegou ela até numa fase bem famosa já, né? Bem estourada, né? Sim, na fase que ela realmente... Mainstream, né? Quando ela encontrou meu pai, eles fizeram essa parceria, essa união homem-mulher e foram juntos, assim. E aí, depois, eu fui ao Mutante, assim, e eu ouvi com o coração aberto, assim, tudo falando, uau, que louco, como era diferente. Até a voz da minha mãe, tudo era diferente. Ah, diferente, muda, né? E, pô, eu cresci nos anos 80, né? Então, eu peguei muito do boom, né, dos anos 80 aqui no Brasil, que foi uma época muito frutífera pra muita banda, assim, né? Blitz, Paralamas, Titãs, enfim, Barão. Então, eu cresci nesse ambiente, assim. Nesse ambiente. Agora, meu, você esperava ser guitarrista do Titãs, cara? Não. Depois de anos, né, de ouvir, de gostar, de curtir? Não, não. Como é que foi essa experiência de pegar e tocar no Titãs, cara? Puta, foi muito louco, porque eles... O Sérgio me mandou uma mensagem, tava em casa com a minha filha, assim, e aí ele me mandou uma mensagem, tipo, pô, preciso falar com você. Aí, na hora que eu vi a mensagem, eu falei, bom, será que ele precisa falar com a minha mãe? Não tem como contactá-la e eu faço a ponte, né? Fiquei assim, aí ele me ligou no dia seguinte e me soltou essa. Eu falei, caralho, velho, sério mesmo? Ele falou, sério. Eu falei, pô, topo, claro, lógico, por que não? Então, pô, já era fã do Titãs e tá ali... Eu já tô há três anos. É engraçado que hoje, dia 31 de julho, foi meu primeiro show com eles, há três anos atrás. Que legal. Eu, quando vi você no Titãs, eu fiquei feliz, cara. Falei, pô, é, legal, né? Obrigado. Obrigado. Porque o Titãs tava precisando de um sangue novo, velho, novo. Porque tava meio que deteriorando os caras, todo mundo ia embora, azarpando. Um morre, outro vai embora, tal. Então, você, eu falei, olha, legal. Pois é. Uma boa escolha, cara. Sangue novo ali. E os três são, pô, são três músicos super profissionais, sabem o que eles querem. E tão aí, cara. Tão na... O Titãs é uma banda que nunca parou, né, meu? Eles nunca entraram num hiato, pô, morreu o Fromer, saiu o Arnaldo, saiu um, saiu o outro. Mas eles continuam, eles tão aí firmes, né, meu? E gravando, tocando, fazendo... Quantos deles que você gravou, você... Eu gravei esse último que eles lançaram, que foi uma ópera rock. Eu não cheguei a ouvir isso, cara. Eles fizeram, chama Doze Flores Amarelas. A gente ficou, cara, um ano preparando esse disco, ensaiando, que cada ensaio eles traziam três músicas novas da ópera, assim. E 25 músicas, você fica até meio perdido. Você fala, mas o que encaixa com o quê ali? E foi o primeiro disco que eu gravei, espero que o primeiro de muitos, e que eu gravei com eles, assim. E fiz o final da turnê do Yengatu, que foi com a saída do Paulo. Então, eu ouvi esse aí. É um bom disco. É um bom disco, cara. É pesado. Eu falei, caralho, tem um nome estranho, cara. Eu falei, pô, né, os caras tão segurando a onda, cara. Sim. Mas você entrou no lugar de quem? Do... Na verdade, não. Do Miklos, né? Ninguém... Ali, meu, todos são, pra mim, insubstituíveis, né? O Paulo saiu, aí eles precisavam de uma guitarra, e eu falei, pô, tô dentro, tô nessa. Tô aí, meu. Hoje faz três anos que eu faço parte dele. Tô ali honrando o repertório deles, que é um repertório muito rico, né, meu? As músicas... É fácil também, né? Cadê minha mãe, cara? As melodias, as harmonias, é muito casca, assim, de... E meu pai ali era, ó, tipo, Nero, tá ligado? Mas você já foi junto, já tocou junto com a sua mãe, já? Já, fiquei 12 anos tocando com ela, meu. Caralho, né? 12 anos na estrada, trabalhando com pai e mãe, assim. As pessoas acham que, ó, é tudo, mas é difícil, cara. Ali os dois, os velhinhos são difíceis também, meu. É, outra geração de músicos também, né, cara? Os caras são mais exigentes, eles tocam muito mais, cara. E é uma coisa, né, bem... Eles trabalham o show de uma maneira muito séria, assim. É, porque, assim, o punk meio que simplificou muita coisa, né? E eles não pegaram essa fase, cara. Na época que pintou o punk, eles já estavam dando streams total, quase pop, né? E meio que complicou, né, meu? Mas eles escutavam muito a discoteca que tinha em casa, pô, era o dia do punk e a música clássica, assim. Então eu aprendi a ouvir muita coisa com eles, também. Você falou que eles pegaram e deram e venderam tudo para o barato da empresa, a coleção. Tudo, cara. Tudo, para o Calanca, bicho. Quantos mil tinham, mais ou menos? Puta, tinha uns mil e pouco, cara. Puta, você deixou, velho. Eu não tinha o que fazer, era deles. Eu falei, ah, vou vender. Eu fui levar, inclusive, lá para o Calanca. Eu levei as caixas. Falei, ah, meu, Tom, leva aí, meu. Mas, pelo amor de Deus, cuida bem deles. Você nem escolheu alguma coisa? Nada. Não era um rock, né? Só um disco que eu preservei. Eu até levei esse disco para você numa entrevista que a gente fez na rádio. É. Uns bons anos atrás, que é o começo do fim do mundo. Está comigo até hoje. Você sabia que o começo do fim do mundo são só 500 cópias com capa? O Sesc lançou mil cópias. Sei. Só que várias bandas não tinham dinheiro para pagar a cópia. Então, são 500 cópias com capa. Caralho. E 500 cópias sem capa. Então, o seu tem capa? O meu tem capa. É raríssimo. E eu mostrei para você, você até olhou a capa, você falou, esse morreu, esse não sei o que, esse tananã, esse tananã, esse virou padre, esse tananã. Eu falei, caralho, bicho. É, eu conheci todo mundo, cara. Eu falei, ah, que fácil. Profissionalmente, quem tu quer que tenha profissionalmente com 15 anos, cara? Puta, meu, eu não sei, porque eu toquei muita MPB, viu, meu? Eu toquei muita música por breja, cara, na minha adolescência. A gente tocava em festa, ganhava, sei lá, uma cerveja e um sanduíche. Eu fiz muito isso, assim. Até profissionalmente mesmo, foi quando eu entrei para tocar com os meus pais, que daí você tem que tirar carteira de músico. Você teve que tirar carteira de músico? Tive que tirar certificado de otário. Certificado de otário, cara. Eu toquei para duas senhoras, bicho. E as velhinhas, tadinhas, estavam surdas. Eu toquei parabéns para você e virei músico, assim. Eu cantei sabe o quê? Carinhoso. Fiquei meu coração. Com o povo de Nelson Gonfalo. Você jura, fodeu? Não sei por quê, né? E eu criei. Carteira de músicos, né? Uma amarelinha. Azul ou amarela? Azul. Azul, profissional. Ainda tive que bater a foto de paletó, assim. Paletó podre. Pô, você tinha que descer ali, pegar o paletó, alugar. Que é o mesmo para todos. Que é o mesmo para todo mundo. Tamanho único, bicho. Que legal, cara. Bons tempos. A sua filha hoje é adolescente, né, cara? Pré-adolescente. Três aninhos. Três aninhos? Três. Meio zoado. A minha também pegou essa fase de três aninhos. É com quinzinha. Agora está mais na moral, cara. Mas parece que você deu um tempo, deu um hiato aí para ficar junto com a sua filha. Confere isso mesmo? Sim, confere. É, meu, tive uma, né, fui pai, falei, bom, vamos focar nisso daí, daí a gente volta para o trabalho depois, assim. Cara, você foi fazendo o quê, cara? Ah, pô, fiquei cuidando de filho, né, cara? Olha, cara, virou pai de família. Virei pai de família, meu. Responsa, cara. Responha. Responsa. É isso aí, mano. Leva na escola, leva no dentista, leva no médico. Isso é um tempo muito bem fácil. Sim, não, mas eu não deixei de compor, não deixei de tocar. Aí depois, né, passou assim um aninho e tal, eu gravei meu último disco, que foi o Celebração e Sacrifício e ainda estou querendo gravar o próximo já, compondo e tal, tudo. E aí nesse meio tempo entrou multishow, virei apresentador. Virei apresentador no multishow, é mesmo, cara. Eu falei um de música também. Falei um de música. As coisas foram indo por um caminho ali. Mas quantos discos você tem, seu? Três. Beto Lee. Três. Beto Lee escrito assim, né? Beto Lee. É, um com trio que eu gravei independente, que era o Galaxy, que era um trio que eu tinha. A gente gravou independente, soltou independente, fizemos turnê pelas casas aqui de São Paulo mesmo, uma turnê de boteco, assim, uma coisa bem singela, assim. E aí, isso, são três discos e estou preparando quatro também. Aí entrou Titãs, entraram várias coisas que a gente tem que levar no paralelo, assim, né, meu? E me aventurei como repórter também, né, meu? Repórter aonde? No Multishow, cara. No Multishow também, cara. Eu encarei várias buchas ali. Eu cheguei a ver uns programas seus, cara, sabe? Cheguei a ver. Foram dois programas que eu apresentei, fora os festivais, né? E todos ligados à música, assim, né? E uma coisa muito sem competição, sem julgamento, né? Coisa que tem muito em programa de música hoje, assim, né? E era uma coisa super legal. E o Experimente eu peguei, né, do Edgar. O Edgar foi o primeiro apresentador. E aí ele fez duas temporadas e eu fiz, acho que, eu fiz seis ou sete temporadas. E agora o programa continua, cara. Tá na décima primeira, décima segunda temporada. É um programa que tem uma vitalidade ali bacana. É, legal. Então vamos conversar ali com a nossa amiga Tabata Duguá. Vamos ver o que ela tá apontando pra gente ali. Vem comigo também. Vamos lá. Tabata, me explica aí o que você tá fazendo, o que você tá usando pra fazer esse lance, cara. Eu tô fazendo uma couve-floraçada com barbecue. Pra fazer ela, eu tô usando leite vegetal. Aqui eu usei o de castanha do Pará com castanha de caju. Sim. Um pouquinho de farinha e páprica. Aí eu vou passar elas todas nesse creminho, colocar pra assar e depois preparar o barbecue. Tá. Que vai basicamente o extrato de tomate, que eu faço caseiro, melado. Aqui tem shoyu e balsâmico. A mostarda de jom, fumaça em pó, páprica, alho, louro e azeite. Hum, tô com água na boca já. Isso vai ficar tipo uma couve-flora empanada, é isso? Isso, isso. Com um barbecue bem gostoso, um sabor bem delicioso aí. Mostrando que comida vegana é maravilhosa. É maravilhoso, cara. Maravilhosa. Maravilhosa. Porque a gente tá muito, muito, o sabor, né, nos temperos, né, meu? Eu tenho que tentar destacar isso ao máximo, cara. Exatamente. Porque comer papelão e comer isopor... Não dá. Não dá, velho. Você vai nos lugares, nos restaurantes aí, né, que comida vegana. Chega lá, cara, não tem gosto de nada, velho. Exato. Então não dá, cara. E come como aperitivo, vai com arroz, porque... Come como aperitivo, recebe os amigos, uma cervejinha, vai comendo, nem vê o tempo passar. Hum, massa. Uma delícia. Dá pra servir com alguns outros acompanhamentos, uma batata assada também. Pode ser frito. Pode ser frito. Desse mesmo jeitinho, só que ao invés de assar, passa ela na massinha e frita direto. Será que não fica melhor, não, frito que assado, cara? Até grama frita fica boa, não é? Tudo frito fica bom. Nossa, eu fiquei com água na boca agora, hein? Maravilha. Mas eu espero que vocês gostem dele assadinho também. Não, assadinho, você vê que assar o bagulho, não vou falar pra você fritar, pô. Vai ficar bem gostoso. Legal. Tá pronto, Beto? Vamos pra caralho. Bora. Então vamos conversar mais enquanto termina o nosso prato aí. Tá legal. Massa. Beto, você reclama que não tem o Jones no seu nome, cara? Não tem, bicho. Quem fez essa mancada, cara? Ah, acho que minha mãe mesmo, cara. Esqueceu ali. Porque meu avô é Jones, né? E aí não passou nem pra mim nem pros meus irmãos. Mas isso que é dos Estados Unidos, é americano? É americano, sim. Você tem passaporte americano? Não tenho. Como não, cara? Não tenho, porque tem que... Americano, pelo que eu entendi, tem que nascer lá. Ah, tá. Não é por sangue, é por solo. É por solo. O italiano é por sangue. O italiano é festa. Aí é... Tarantela. O americano, lógico, os caras... Minha mãe também fez questão de perder um documento super importante que eu acho que teria valido alguma coisa, eu não sei. Mas não tenho. Não tenho. Tem sangue só. A Rita, ela nasceu no Brasil também? Nasceu no Brasil. Brasil, é. Já brasileiro de vez. Meu avô também. Meu avô era filho dos primeiros imigrantes norte-americanos que vieram da Guerra Civil nos Estados Unidos. Ah, eles vieram da Guerra Civil, cara. Exatamente. Eles eram nortistas ou eram sulistas? Sulistas. Nossa, cara, bandeira confederada, cara. Bandeira confederada total. Não, e você vai, assim... Eu já visitei a Americana, Santa Bárbara, que é onde eles ficaram, assim, né? E tem o cemitério dele. Tem o cemitério. É todo maçônico, símbolo de maçonaria, bandeira sulista, e tem lá o Jones, assim. É, tem a festa deles lá, que é uma coisa meio misturada. Essa bandeira, ela é meio racista, né, cara? Entendeu quem tem estatuado no braço, né? O meu bisavô, ele veio do Alabama. Então, quer mais sulista. A gente queimava a cruz, cara. Mascava a fuma e queimava a cruz, cara. Que coisa, né, cara? Eu vi uma matéria outro dia, eu fui fuçar sobre o meu bisavô, cara. Eu achei uma matéria tão bizarra dele, que ele tava mamado. Isso nos Estados Unidos, velho. Ele acabou apagando um cara, bicho. Ele matou um cara? Ele matou um cara. Meu bisavô, olha que história bizarra. E eu não sabia disso, assim, né? Eu acho que nem minha mãe, eu mandei isso pra ela. Ela falou, você já viu isso? Ela mandou um caralho, assim, de volta no WhatsApp. Ela falou, caralho! Eu falei, é, meu? Que treta, velho. Essa fase do Titãs, qual música que você curte tocar mais? Que fase pra você, a melhor fase do Titãs, cara? Puta, eu gosto de tantas fases. A primeira vez que eu vi os Titãs, eles estavam uniformizados, cada um de uma cor. Parecia o Teletubbies, assim, né? Cada um branco de cinza, o tone de azul. Eu acho que foi no Chacrinha, se eu não me engano. Mas eu gosto de tantas fases, né? Desde o primeiro disco, até o disco que eu tenho ouvido muito é o Blazky Blom. São bons discos, né, cara? O Blazky Blom, especificamente, que ele é bem gravado, bem mixado, bem masterizado e tal. E tem uma música que eu amo, que a gente, infelizmente, não toca no show elétrico, né? Que é Miséria. É uma letra super... Entre tantas outras letras dos Titãs, continua super afiada e super atual. Eu tenho uma história engraçada com o Blazky Blom, cara. Porque nesse disco é que eles colocaram o Mal da Quitéria, que é o ceguinho lá do Recife. Com a velhinha Banguela lá de Recife, você ligado? E eu conheci os velhos, cara. Porque eu colhei num show do Titãs em Recife, e colocaram o Mal da Quitéria pra abrir o show. Sim. E o velho era cego, ele achava que toda aquela galera era pra ele. Porque depois tiraram ele do palco e colocaram ele atrás do palco. Como ele era cego e via aquela vibração da galera, cara, ele achava que tudo aqui tava acontecendo pra ele. Ele ficava agitando, assim. Fiquei morrendo de dó do velho. E os Titãs viram eles lá na praia e acharam o máximo, né, cara? E tiraram eles do ostracismo, geral. Mas no final, acho que eles deram falsas esperanças pros velhos, né, cara? Porque rolou aí uma coisa meio louca. Eles achavam que estavam fazendo sucesso e não tava, cara. Desses produtores que você conheceu na caminhada sua junto com a sua mãe, você conheceu, tipo, Liminha? Conheci. Liminha, você chama Liminha, né? Aquele Lima Guitarra, cara. Cara, viver nesse mundo pop brasileiro é muito triste, cara, porque não tem guitarra as coisas, cara. Pois é, é uma coisa que, né, você escuta os discos gringos, as mixagens, é tudo meio no bolo, assim, né? A guitarra, a voz, mas tudo muito presente. Aqui não. Nesse último disco que eu lancei, a gente mandou pra rádio, os caras mandaram, pô, e tinha uma, era uma música que tinha um, um, uma pandeirola, assim, bem no fundinho, né? Só pra dar aquele gás na bateria, assim, os caras falaram, pô, tem como abaixar a guitarra e aumentar a pandeiro. Abaixar a guitarra e aumentar o pandeiro, velho. Aumenta o pandeiro, essa é a... Puta que pariu, vem com a produção brasileira mesmo. Não, e só a rádio no Brasil faz, não sei se a rádio na gringa faz isso, dá pra aumentar a voz, abaixar a guitarra. Cara, eu tenho uma, eu trabalhei muitos anos de trabalho na 99FM, né? E uma época que o Seast Off Down fez o maior sucesso, aquela música... Eles pegaram, cara, eles editaram a música de tal jeito, que tiraram a parte porrada da música, e deixaram só a parte lenta da música. É, cara, e a música, nos Estados Unidos, do jeito que ela é, ela vendeu dois milhões de discos, cara, dois milhões e meio de discos, cara. Mas como é que uma rádio faz isso, cara? É, é isso que eu fico pensando, só pode ser coisa de rádio daqui no Brasil, isso que não é possível. É, porque ela tem uma parte, assim, uma parte meio porrada, assim, tipo, simplesmente tiraram essa parte como se eu nunca tivesse existido. Eu falei não, numa baixa guitarra, eles nem tocaram a música. Ah, mas é melhor assim também, né? Falei, foda-se, deixa quieto. Pelo menos fica do jeito que tá, né? É, nasceu assim, né, meu? Não tem como mudar. Legal, então. Vamos comer, cara? Vamos. Porque tá na hora, hein? Nossos amigos que fizeram uma questão de atrasar hoje, né, dupla? É, confundiram a hora e agora eu tô com fome antes do tempo. Vamos comer, então. Vamos. Vamos fazer aí, entregar os prêmios pra você, querida, um livro do João Gordo. Muito obrigada. Pro Beto, Beto, um boné do Paralasso. Yes. Tá? Esse boné é da Citi. É, da Citi, um boné antifascista, tá aqui, tá? Mais um livro. Vou te dar mais um livro pra sua mãe. Obrigado, João. Eu tava louco pra, meu, fuceir as livrarias, não achei teu livro, cara. E receber de você. É, porque é um best-seller. Isso aqui, a Sociedade de Vídeo Terno tá te mandando pra você também, esse brinde maravilhoso aqui. Muitíssimo obrigado. E foi, deixa eu mandar um recado pra sua mãe no livro aí. Tem uns produtos da SVB com selo que ajudam a você identificar no mercado quais são produtos realmente veganos registrados pela SVB. Então, aí dentro tem alguns desses produtinhos. Super obrigado. É, isso é bom pra entregar ela pra Rita lá, né, que vocês viram vegana. Sim, ela é vegana assumida. Já era vegetariana, agora assumiu o veganismo. Vamos experimentar aqui. O que você tem a acrescentar aí, Otábata? Olha, é bom sempre ir dando uma chuchadinha nele no barbecue, que fica uma delícia. Mas assim já tá bom, já, cara? Aqui, ó, eu coloquei uma capuchinha, que é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Ela é um pouco picantezinha, assim, chama capuchinha. É gostosa também. Isso aqui? Isso. Colocar aqui em cima, assim. Pode falar. Isso aqui é meio KFC, né? Exato. Vamos lá. Um, dois, três, já. Aí eu fui antes. Muito bom. Gostou? Demais, cara. Muito bom. Delícia, cara. Beto. Sim. Saideira, cara. Planos do seu futuro, cara. Filha pré-adolescente. Ela vai ser música também? Não sei, João. Ela tá pensando em ser atriz, mas aí, adolescente é aquela coisa, né? Muda de ideia a cada hora, né, meu? É. Então, vamos ver. Mas ela tá firme nessa decisão. Porque, volta e meia, eu fico questionando, assim, o que você quer fazer. Mas aí, fala essa juventude dessa época, né, cara? De celular, internet, né, cara? Tem muita informação, mas não tem nada, cara. É, um paradoxo interessante, né, meu? Obrigado, João. É um paradoxo interessante. Tem tanta informação e a molecada não sabe o que fazer, né? Não sabe? Isso é um... Fica só em rede social, só falando bosta, vendo que não presta. Mas eu tô, eu tô, aos poucos, desmamando minha filha disso daí de rede social. Tem que sair, tem que ler mais. Tem que ler, é, ler livro. Uma coisa dela que eu admiro na minha filha é que ela é uma leitora voraz, assim. Ela gosta de ler, ela realmente... Outro dia, pô, ela me pediu um livro do Stephen Hawking, cara. Pô, fiquei... Caiu uma lágrima solitária, assim. Ela queria ler Stephen Hawking, que demais. Ela leu, cara. Em uma semana ela leu. E você, Tabla, você tem que acrescentar mais aí. O que você faz na sociedade vegetariana? Você falou que... Eu ajudo a implantar a segunda sem carne, é uma opção vegana. Eu sou do ABC, né? Eu sou do núcleo do ABC, sou de São Bernardo. Faço consultoria. E em breve tô com o meu fudge truck de comida inclusiva itinerante vegana. Não, fudge truck não é muito trabalho, não, fudge truck não. É um pouquinho, mas pra levar o veganismo mais longe tem que sair da minha casinha um pouquinho. Uma época que você pensa, ah, eu quero ter um fudge truck no Pone Alasca. Uma guia mó trampo, fudido, que às vezes se fode. Você vai pras feiras fazer isso e fode, cara. Trabalha, que é um desgraçado. Mas então, é que eu quero chegar um pouquinho mais... Quero subir o Nordeste, quero... É, mas você quer fazer mais uma divulgação, né? E divulgar o veganismo inclusivo, né? Desgurmetizar ele um pouquinho. Fazer ele para todos, não tão elitizado. Eu prefiro ficar aqui em casa fazendo isso. É mais fácil que aqui. É totalmente desgurmetizado o negócio, cara. As pessoas veem que o veganismo é fácil, acessível, barato e uma delícia. Principalmente que delicioso. Exatamente. Porque as pessoas têm preconceito, né? Ô, Beto, você falou que ia fazer umas perguntas do livro aí. O que você quer saber? Como foi? Foi terapêutico, assim, para você colocar todas essas histórias? Imagino que não sejam poucas, né? No livro, meu. Foi uma coisa de exorcizar, assim, algumas coisas? Ah, eu tive um efeito meio colateral na época do meu pai, né? Isso aí. Porque eu tive muita briga com meu pai, cara. Foi inimigo dele por vários anos, cara. Então, pelo fato de eu lembrar certas paradas, eu fiquei bem mal. Mas foi meio que um exorcismo também, assim. Passou rápido, mas não foi legal relembrar coisas chatas, não, que é do meu pai, tá ligado? Como é que ele era comigo e tal. Isso aí foi bem esquisito, cara. Porque até hoje eu sofro consequência disso, né, cara? O resto, eu tenho uma memória, sim, linda, né, das coisas. Faltou muita coisa, lógico. Faltou. Dá para fazer uns quatro livros de história besta, cara. Lanchão, hein? Pessoal, é o seguinte, semana que vem eu volto com mais um programa Prelaço Curidade Zero. A única curidade que tem aqui é eu com eles aí, tá? Semana que vem eu volto com mais uma chefe e gente boa. Beto, muito foda. Obrigado, João. Obrigado a você, cara. Obrigado, Vivi. Obrigado. Obrigado. Tchau. Semana que vem eu volto. Tchau. Tchau. Tchau.